Seja bem-vindo ao nosso estudo aqui de expressões numéricas envolvendo as quatro operações aqui. Aqui eu tenho essa expressão numérica e vamos resolver. Uma observação. Quando você tiver o símbolo de multiplicação que a gente coloca dessa maneira, mas também pode aparecer na sua prova um pontinho. Esse pontinho quer dizer multiplicação. 24 que multiplica esse valor aqui. E não esqueça que para resolver isso aqui, você começa primeiro pelos parênteses. Então vai ficar 24 que multiplica. Aí abre aqui o cochete, 50 menos. Agora eu tenho esse primeiro carinha para resolver aqui. Ajuda aí. Quanto é 12 mais 5? 12 mais 5 vai dar 17 que multiplica o número 2. Nesse caso aqui desse cochete, eu tenho uma multiplicação. Eu começo por essa multiplicação. Não vai bugar na hora querendo fazer isso. Não. Se eu tenho uma multiplicação, é prioridade de você resolver a multiplicação. Você pega aqui, 17, multiplica por 2. 2 vezes 7, 14 vai 1. 2 vezes 1, 2 mais 1, 3, 34. Então eu tenho 24 que multiplica 50 menos 34. Agora vou resolver essa diferença. Vai ficar 24 que multiplica 50 menos 34. 50 menos 34. Esse resultado aqui vai dar 16. Qualquer dúvida você subtrair. Vamos subtrair aqui, ó. 50 menos 34. 0 de 4 não pode, você empresta 1. Vai ficar 10. 10 tira 4, 6. Aqui ficou valendo de 4. 4 tira 3, dá 1. Então só para confirmar aí 16. E nesse final você vai resolver 24 vezes 16. Vamos resolver aqui? 24 que multiplica 16. 6 vezes 4, 24. Vai 2. 6 vezes 2 aqui vai dar 12. Mais 2 aqui, 14. 1 vezes 4, 4. Você afasta um pouquinho. E 1 vezes 2 vai ser 2. Agora você vai aqui ter 4. 4 mais 4, 8. E 1 mais 2 vai ser 3. Então o resultado aqui da expressão é 384. Vamos resolver a B. Nesse caso da situação B, nós temos aqui parênteses para você resolver primeiramente. Vai ficar 34 menos 21. 4 tira 1, vai ser 3. 3 tira 2, vai dar 1. Então eu tenho o valor aqui 13 menos... Agora esse outro parênteses aqui tem uma adição. 9 mais 3 vai dar 12. Aí você coloca 12 que multiplica 2 e que divide aqui por 6. cuidado com isso aqui. Cuidado com isso aqui. Isso aqui é primordial você saber. Muito importante. Como eu tenho aqui multiplicação e divisão, eu vou resolver na ordem que aparece. Apareceu primeiro a multiplicação? Então você vai resolver primeiro a multiplicação. Vai ficar 13 menos 12 vezes 2. 24 dividido aqui por 6. Agora você divide 24 por 6. Repete aqui. 13 menos 24 dividido por 6 é 4. Já que 4 vezes 6 vai dar 24. E 13 menos 4 vai dar 9, que é o nosso resultado. Vamos resolver agora a letra C. No caso dessa C, você começa por esse parêntese aqui. Então vamos repetir. 10 que multiplica 32 mais 2 vezes... Aqui eu tenho 15 menos 3 que multiplica. Aí a gente vai resolver esse elemento aqui. 2 mais 3. 2 mais 3 vai dar 5. Então você coloca aqui 5. Fecha aqui o cochete dividido por 7 e fecha o parêntese. Vamos aqui. Repete. 10 que multiplica. Multiplica quem aqui? 32 mais 2 que multiplica. Agora bem aqui, olha o que eu tenho aqui. 3 vezes 5. Olha, multiplicação. Eu tenho que resolver esse cochete bem aqui. E dentro do cochete tem uma multiplicação. Então você vai começar por essa multiplicação. 3 vezes 5, 15. Então vai ficar 15 menos 15 dividido aqui esse resultado por 7. Aí fecha aqui. 10 que multiplica. 32 mais 2 vezes... Agora vamos resolver. Quanto é que vale 15 menos 15? Vale 0. Então aqui 2 vezes 0 dividido aqui por 7. E nós já conversamos que quando aparece multiplicação e divisão, eu tenho que resolver na ordem. E na ordem aqui é primeiro fazer a multiplicação. E não esqueça. A multiplicação, quando eu tiver expressões numéricas, poderá aparecer com símbolo aqui do X da multiplicação ou por um pontinho que é a multiplicação. Então aqui eu tenho 10 que multiplica 32. Aí você resolve aqui, olha. 2 vezes 0. 2 vezes 0 vai ser 0. Fica aqui 0 dividido aqui por 7. Agora eu tenho 0 dividido por 7. 0 dividido por 7 é 0. Então vai ficar aqui, olha. Colocar do lado. Igual a 10 que multiplica 32 mais 0. 32 mais 0 vai ser 32. E aí ficou o resultado assim, olha. 10 que multiplica 32. E multiplicar 32 por 10 é só colocar um 0 aqui. Então vai dar 320. Então aqui está o resultado da nossa expressão. Agora você vai resolver a seguinte questão. Tente resolver essa questão que eu vou esperar na próxima aula para a gente corrigir rapidola. Epa, 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 epa. Não vai embora. Gostou dessa aula? Quer assistir mais conteúdo? Você tem aqui no canal Rapidola. Assista a nossa próxima aula aqui e nunca esqueça. Deixa sempre seus comentários aí, seu joinha e sempre divulgue aqui o seu canal Rapidola.